Vem pra Localiza que não vamos perder negócio. Aqui na Localiza você encontra Novo Uno Vivace 1.0 Flex, duas portas 2013, R$ 20.990. Novo Uno Vivace 1.0 Flex, quatro portas 2013 completo, R$ 25.990. Novo Gol G5 1.0 completo, 2013 Flex, R$ 26.490. Sandero Expression 1.6 High Torque 2013, R$ 29.990. Novo Voyage 1.6 G5 completo, 2013 Flex, R$ 30.990. Ideia Atrativ 1.4 completa, Flex 2013, R$ 34.990. Aberto todos os domingos, aceitamos cartão de crédito. Vem pra Localiza que não vamos perder negócio. Avenida Paulo Facine, número 267, Centro de Guarulhos, saída 222 da rodovia Presidente Dutra, Próximo a Ponto Estalhada, telefone 2229 1775. Vem pra Localiza que não vamos perder negócio.